Bom, agora é a terceira e última parte deste disco histórico da novela O Primeiro Amor, The First Love, em inglês, ao qual foi reprisada no México no ano seguinte, 73, adaptada para o México e deveria ser adaptada para os dias de hoje também. Bom, para encerrar, veja que esses atores, Sadi Cabral, Elza Gomes, eram pais na novela do Shazam, Xerife e Companhia e eles, eu queria ser igual a eles no futuro, morrer trabalhando, já idosos, com mais de 80 anos ainda trabalhando. Nós estamos ouvindo a música, See Me, David Smith. Olha, outra curiosidade, também o Honeycomb, de BJ Thomas, BJ Thomas em português, BJ Thomas em inglês, tem duas faixas dentro, do mesmo lado. O selo hipnotizante da Solive. Esse grupo lembra um pouco, sim, o Jackson Files, o Honeycomb, Stick Up. Bom, a irmã aqui da Suzana Vieira, Suzana Gonçalves. Suzana Vieira, Suzana Vieira, continuou e ela parou nas primeiras novelas da Rede Globo, né? O Murilo Nery é um apresentador de televisão, de rádio e ele participou dessa novela e dela. É como se o Silvio Santos, o Raul Gil, o Luciano Huck, participasse de novela. E aqui é o Murilo Nery. Ele era casado na novela com Tônia Carreiros, pai aqui do Marcos Paulo. Da Renata Sorra. Bom, vamos lá. A última música é essa. BJ Thomas, I don't know any better. Fico aqui mostrando um pedaço desta novela, O Primeiro Amor. Fico aqui mostrando um pedaço desta novela. A segunda música é o毛 tamo... ... ... ... Obrigado.